Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Christian Nerd e seja você hoje, todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de Virtus, exclusivo, esse na cor branca, tá? E lembrando que nós estamos na distribuição, toda qualquer informação em relação à distribuição você vai encontrar na descrição abaixo desse vídeo, bem como uma playlist com diversos vídeos que já gravamos aqui, referentes aí à linha Volkswagen, tá? E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês, né, informações atualizadas sobre valor, tá? Quanto que tá custando essa joia hoje, Christian? Então, nesse vídeo você vai ter aí valor pra pessoa física, produtoral, CNPJ, PCD e taxista, e é óbvio, né, todas informações em relação ao conjunto óptico, a questão de jogo de rodas, a questão aí de conjunto mecânico, porta-malo, interior e acabamento. Então, sem muita enrolação, vamos começar aqui o foco no nosso vídeo. Então, nós temos conjunto óptico, literalmente, com máscaras escurecidas, você vai encontrar a fala de nebina, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Temos aqui a grade principal, olha só que bacana, no preto brilhante, e o nome exclusivo. Abaixo também você tem detalhes em colmeia, também no preto brilhante, com o sensor de estacionamento. E aqui é a imagem que você tem referente à frente desse carro com motor. A capa do retrovisor também pintada no preto brilhante. Apliques exclusivos na lateral, esse repito de seta, se você vai encontrar também abaixo o preto fosco. As máscaras escurecidas na cor da carroceria, as colunas de porta também no preto fosco, com a moldura também, que é bem bacana. E o vídeo desconto na verdade é verde, tá? Não tem um teto solar, como você pode perceber. Aqui é um 2324, temos um R no início do chassi. Antena de teto. Ela é do tipo palito, que é colocada apenas quando o carro é vendido. O black light, o desembanseador do vidro traseiro. Temos um aerofólio, galera, olha só. O carro branco, tudo que você coloca no carro branco, que é preto, né, de acessório, destaca, fica muito legal. A antena traseira com máscaras escurecidas, sensor de estacionamento traseiro. São quatro sensores aqui atrás e câmera de né. Nome visto no preto brilhante. E aqui nós temos o motor 250TS, tá? E aqui é a traseira desse rapazão como um todo. Bom, panorama geral do carro feito. Vamos agora falar sobre a questão dos itens, né, de dimensões, tá? Bom, no que diz respeito à dimensão, um carro com comprimento de 4,560 milímetros, largura 1,751 milímetros, entre eixos 2,651 milímetros, altura 1,480 milímetros. O peso desse rapazão aqui, 1.258 quilos, e reboque com um cifreio de 400 quilos. Já sobre suspensão na dianteira, independente de McFest, na traseira são eixo de torção. Ambos aí com molas helicoidal. Agora galera, olha essas rodas que legais. Eu viro e mexo e falo aqui, né, cara, não sou muito fã de roda escura, mas sempre quando eu vejo roda escura com o carro na cor branca, fica muito bonito, tá? Bom, nós temos aqui, ela tem um bitom inclusivo, ela tem um diamantado mais escurecido com preto brilhante, e as medidas aqui são 2,05, 45, R18, então são pneus de roda 0,18, com freio de discos, dentilado na dianteira, e cruzenta aqui, as medidas, tá? E na traseira você também vai encontrar freios adiscos, porém aqui são discos sólidos, certo? Bom, já sobre itens de série, é o seguinte. Temos um carro que vai ter controle adaptativo de velocidade de distância, frenagem automática de emergência, assistência de partida em subida, airbags são 2 frontais, 2 laterais nos bancos dianteiros e 2 de cortina. São 6 alto-falantes e não temos som assinado, tá? Arconcionado digital com primatrônico, conflito de poeira e pólen e ao ar de uma zona só, carregamento de celular por indução, coluna de direção com ajuste de altura e profundidade, controle eletrônico de estabilidade, controle de tração, bloquinho eletrônico diferencial, câmera traseira, descanso braço de janteiro com porta-objetos e saída de ar traseira e entrada USB. Galera, olha só, esse carro aqui, apesar dele ser a versão mais completa do Virtus, ele é abaixo do Jetta, né? E o Jetta, você tem noção, não tem esse duto de ventilação com os ocupantes do banco traseiro, né, cara? É uma tristeza muito grande. Bom, continuando, temos detector de fadiga, direção elétrica, espelho retrovisor interno eletrocrômicos, espelho retrovisor externos eletricamente ajustáveis e rebatíveis com a função de atitudão do lado direito, função eco, painel de instrumentos de 10.25 polegadas, revisão de série, as três primeiras revisões gratuitas, de mão de obra e de peças de troca obrigatória. Seleção de modo de condução, sensor de chuva crepuscular, sistema aquece, que é acesso ao veículo sem uso da chave e botão partida do motor, sistema de alarme com comando remoto, sistema multi-views, né, W-play de 10.1 polegadas, todos com o WP Connect, sistema de controle de perda de pressão dos pneus e sistema de finagem automática de pós-colisão, que é o pós-colisão brake, e vírus elétricos dianteiros e traseiros com a função one touch nos dianteiros e eu me empolguei estando falando dos itens de série que eu esqueci de falar um pouco, mostrando a parte do carro para vocês. E para finalizar, volante multifuncional em couro com shift e pedra são as famosas borboletinhas, né. Bom, para você que chegou a essa parte do vídeo, galera, literalmente conjunto óptico em full LED, olha que bacana, prós de nebriã também em LED, aqui a imagem que você vai ter referente ao conjunto óptico aí todo em funcionamento, os repetidores de setas nos retrovisores e lanternas traseiras com assinaturas em LED e máscaras escurecidas, a iluminação de placa com lâmpadas de LED e aqui a imagem que você tem referente às lanternas traseiras desse Virtus, né, exclusivo 2024. Já estamos aqui, vamos ver aqui a questão do porta-malas, tá. O porta-malas aqui é bem interessante, nós temos aqui aproximadamente 521 litros de porta-malas com 446 kg de carga útil, você vai encontrar bancos bipartidos, tá, iluminação de cortesia para uso noturno, detalhes aqui, olha só, da parte interna do porta-malas, a parte de cima e a parte de cima da tampa do porta-malas, temos o antissequestro, aqui ó, nós temos o estepo do tipo temporário e os tapetes do carro que são em carpete, tá. E aqui a imagem que você vai ter referente a esse Virtus exclusivo com a tampa do porta-malas aberta. Bom, para você que chegou junto comigo até essa parte do vídeo, a gente percebe que essa nave não tem manta acústica, mas ela é pintada na conta da carroceria e a parte interna da tampa do capô. E o copo também que a gente pode perceber nas laterais, tá vendo? Aqui ó, né, já é bem bacana. Bom, abaixo do capô, motor 1.4, turbo-fire flex com alimentação, injeção direta, comando de válvula duplo no cabeçote, variação do comando de admissão e escape. Acionamento do comando correia dentada, temos um carro com 4 cilindros, tuchos hidráulicos, ah, esqueci, esse carro conta com sistema start-stop. São 150 cavalos de potência, 25.5 de torque, isso a 0 a 100 em 8.5 segundos, sua velocidade máxima 209 km por hora. O câmbio aqui é o AQ 250, tá, é um câmbio automático de 6 velocidades com conversor de torque. Sobre a questão de consumo de combustível, tá, na cidade a média no etanol de 8.1 e na rodovia 9.9, já na gasolina 11.7 na cidade e 14.7 na rodovia, mas como eu sempre falo depende de muitos pontos de produção, para fazer para mais ou para menos, tá bom? Tanto de combustível de 49 litros, a porta de aula fica aqui, ó, do lado do passageiro, certo? A direção é uma direção elétrica e aqui a imagem que você tem referente a esse Volkswagen Virtus exclusivo com a tampa do capô aberta. Mas eu imagino que vocês querem saber o valor ofertado para esse rapaz, né? Bom, para a pessoa física hoje está saindo por 149.900 para a produtora e CNPJ, 139.500 aproximadamente. Para a PCD, 124.600 e para a taxista, 104.400. Deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber o que você achou em relação aos valores ofertados para esse rapaz. E lembrando que nosso canal no YouTube é um dos canais que mantêm o preço de 0KM mais atualizado no momento. quer saber o preço de algum 0KM? Deixa aqui embaixo nos comentários que com certeza a gente vai atrás e gravar para você, certo? Bom, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações e deixe o seu like. Bom, vamos lá, né? Juntos explorarmos a questão de acabamento e espaço interno. Bom, revestimento do fogo da porta todo no plástico duro. Cara, é a versão topo de linha da linha Virtus, né, galera? deveria vir pelo menos com essa partezinha aqui, revestida em couro. Mas, enfim, os quatro vídeos são elétricos e a maçanetazinha interna aqui, ó, e aqui nós temos os bancos revestidos em couro, né, couro sintético, obviamente, com cinco do tipo três pontos. Esses detalhes aqui, ó, no encosto é bem bacana e no assento também. Isofix para os dois ocupantes, né, então nós temos o Isofix, tá? E não tem aquele apoio central do braço para os ocupantes do banco trazer. Bom, espaço interno temos também, tá? Quase cinco dedos aqui de espaço interno sem alças de segurança ou PQP, como vocês queiram chamar. Temos os ganchinhos aqui, ó, para você poder pendurar a cabide. A iluminação interna vão ser com as amarelas, creio eu, mas a gente vai ver quando a gente for ligar o carro, tá? Bolsão de porta-revista apenas atrás do banco do passageiro. E aqui, olha só, duço de ventilação e tomadas USB do padrão novo, coisa que o Jetta não tem, tá? O Jetta 2324 não tem, provavelmente, né, na versão 2424 pode ser que venha. Bom, forro também aqui no plástico duro, plástico duro. Aqui a gente já percebe as costuras na cor branca, então aqui é tecido e aqui é cor, tá? Os quatro vidros são elétricos, bloqueio do vidro traseiro e ajuste do retrovisor externo de forma elétrica, tá? Desbloqueio e bloqueio das portas, a maçanetazinha aqui você tem uma ação leira com nome exclusivo, o ajuste dos bancos de forma manual, a alavanca do ajuste do volante ou da parte do conjunto óptico e aqui você tem a alavanca para abrir o cabo do carro. Bom, o banco, como eu disse, tem um nomezinho aqui, exclusivo, bem bacana isso e é o mesmo esqueminha que você viu lá atrás, tá? As costuras no branco, né? Detalhezinho também, Cara, esse aqui, bem bacana, tá? Essa pegada. Já pensei, já até fazer isso aqui no nosso polo, tá? Ajuste do cinto de segurança e agora embarcando que é a parte mais legal porque eu vou ligar o barco desse carro, o cara tá muito quente aqui hoje. A chave desse carro é uma chave presencial, né? Canivete, porém presencial. E você põe o dedinho aqui e ele faz... Bom, vamos lá, né? Painel digital, tá? O carro tá no modo transporte, deixar bem claro pra vocês, então, nem todos os itens, né? Digamos assim, vão funcionar. E a gente já percebe que só aqui no painel tem um monte de aviso sonoro, né? Então, desconsidere esses detalhes, tá? Bom, o volante, ele tem costuras, né? Então, o volante revestido em couro com as funções. Temos os pedal shift, tá? E a alavanquinha referente aos altos debaixo das setas e aqui a outra alavanca referente ao limpador de para-brisa apenas. Temos o apoio de braço que vem pra frente e para trás, porta-objetos, costurazinha aqui, ó, também na cor branca, o freio de mão, o botãozinho no laço escovado, dois porta-copos e tomada 12 volts. A base da alavanca de macho também, revestida em couro, ele faz aqui a iluminação, de qual macho que tá no momento. Carregador por indução, duas tomadinhas USB do padrão novo, ar-condicionado digital, porém de uma zona só, como eu disse, né? A multimídia que vem com Apple CarPlay, Android Auto e Bluetooth. Temos essa parte aqui também, ó, que ela tá costurada, tem um nomezinho exclusivo aqui. O forro do teto todo no preto, como vocês já perceberam, eu gosto quando a gente pega carro pra gravar no teto preto. Temos aqui ainda o porta-óculos e a iluminação, como já imaginávamos, né? A iluminação com lâmpadas amarelas, como eu disse também aqui atrás pra vocês, lâmpadas amarelas. Você encontra ainda quebra-sol com iluminação e espelho. E pra patroa, filhão, com certeza vai ficar top de linha pra você, meu patrão. Porta-luvas com iluminação e não tem alívio de peso aqui, tá? Christian, o que mais? Bom, basicamente era isso, pessoal, tá? Aqui é a imagem que você vai ter referente à parte interna desse carro como um todo. Tamo junto e aguardo você para o próximo vídeo no canal. Bom, pessoal, você acabou de ver em riqueza e detalhes da Volkswagen Virtus exclusiva, a versão topo de linha da linha Virtus. Esse e outros modelos você vai encontrar disponíveis aqui na Distrib, tá? Então a informação da Distrib está na descrição abaixo desse vídeo. Se inscreve, se você não for inscrito no canal, ativa o sininho para as notificações, deixe o celular aqui em seus comentários. Eu vou ficando por aqui, tá? E tô indicando mais alguns vídeos pra você aqui do lado. Sinta-se à vontade em explorar nossos vídeos aqui nos nossos canais, tá? Bom, vou ficando por aqui. Filho de Deus, um grande abraço. Tamo junto demais, pessoal. E tchau, obrigado!